Música Olá amigos do portal tvprefeito.com Hoje é dia 18 de dezembro Último dia da diplomação Onde o processo eleitoral se encerra Com o cartório eleitoral entregando o diploma aos eleitos Que tiveram aqui pela manhã o prefeito eleito Washington Reis E vários vereadores que foram diplomados O Washington Reis foi reeleito já no primeiro turno Para exercer o seu terceiro mandato Parabéns aos eleitos, felicidades E que façam um bom mandato a partir de 1º de janeiro É feliz né, porque são 10 diplomas que a gente recebe Nessas quase 3 décadas de vida pública E a gente, com essa parceria, com essa relação de confiança Que a gente conseguiu estabelecer com a população, com o cidadão Isso aqui serve de um bom exemplo para ser um norteador da política Da política diferenciada, da política que corresponde Com os compromissos que a política assume com o povo Tem um motivo de muita alegria O trabalho não parou um minuto sequer Foi a nossa palavra de ordem da campanha E estou indo aqui tirar esse terno e ir para a rua São obras concluindo, projetos novos Lançando novas obras Vai ser um mandato infinitamente superior aos demais Vamos caminhar já dando para o terceiro mandato Com muita honra Com mais vontade do que no primeiro e no segundo Nossa disposição de trabalhar pela população Ela aumenta cada vez mais E a gente é impulsionado por isso Foram 12.078 pessoas que confiaram no trabalho que eu havia feito E prorrogaram o meu mandato por 4 anos Nós vamos continuar nessa batida Trabalhando para que a nossa cidade Seja a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro Em qualidade de vida E é isso Vamos firmes Duque de Caxias vai ser E com certeza A melhor cidade do Brasil Agradecer pelo carinho que vocês têm comigo Então, terceiro mandato 7.839 votos 4 anos como presidente daquela casa Junto com nossos queridos vereadores Apoiando o governo do prefeito Austin Reis E hoje, vim aqui no TRE de Duque de Caxias Pegar essa diplomação Dizer, agradecer a população pela confiança Dizer que nós vamos estar mais um mandato Trabalhando para a cidade de Duque de Caxias Ajudando mais uma vez O prefeito Austin Reis Colocar essa cidade Onde ela nunca deveria ter saído Que é no topo Porque a cidade de Duque de Caxias É uma cidade importante Para o cenário político Que é uma cidade importante No estado do Rio de Janeiro E nós temos que agradecer Todos os dias De ter o prefeito Austin Reis Cuidando da população Cuidando do cidadão de Duque de Caxias Primeiramente, agradecer muito a Deus Minha família Meus amigos Todas as pessoas que estiveram envolvidas Nesse projeto A população Me confiou o sétimo mandato Eu me torno hoje O vereador mais antigo De Duque de Caxias Então, para mim Eu me tive muito orgulho Eu nunca pensei em chegar E estão longe Sete mandatos Mas vamos trabalhar mais Se Deus quiser Muito feliz Com muitos projetos Muitas ideias Muita experiência A experiência é muito importante E vamos colocar em prática Mais uma vez Tudo aquilo que nós aprendemos Durante nossos exercícios 24 horas de mandato É gratificante A gente atribui Toda a honra a Jesus E uma prova Que o Austin Reis Deu a toda essa cidade É que o governo transformador Um governo forte Faz com que a nossa eleição O nosso povo Fosse mais consciente Na hora do voto E o resultado está aí Os melhores entraram O Austin Reis Campeão de voto Primeiro turno Na certeza que nós estamos No caminho certo E continuaremos cuidando Muito mais Essa é a grande realidade É a maior verdade De um governo fazedor Como o do Austin Reis Bom dia a todos Quero muito agradecer Porque na verdade Foi quase Eu dupliquei A quantidade de votos Estou muito feliz Esse ano Nós somos um ano atípico Mas estou aqui Me diplomando E quero dedicar Esse diploma Não só a minha família Mas a cada um de vocês Os 7.642 votos As pessoas Que confiaram E acreditaram Em Belsa de Oliveira Eu tive votos Nos 4 distritos De Duque de Caxias Muito obrigada Muito obrigada mesmo Estarei aqui Sempre presente Cuidando a nossa cidade Duque de Caxias Com muito carinho E muita determinação Quero agradecer Mais uma vez E deixar um beijo No coração De cada um de vocês E fiquem com Deus Gardane É um orgulho Muito grande Eu sou um dos poucos Vereadores Que tem 7º mandato Em Duque de Caxias Muita luta Muito trabalho Muito respeito A população E continuar Trabalhando Respeitando a população E com toda dignidade Agradecer mais uma vez A minha família A meus eleitores E virando o ano aí Trabalhando Atendendo Com toda humildade E é isso que o povo Espera da gente Muito obrigado Esses 3 anos E 11 meses Quase 4 anos Foram fundamentais Eu tive a alegria De estar vereador Porque estabelecemos Uma parceria Com o prefeito Austin Reis Que possibilitou Tirar muita coisa Do papel Muitas das nossas Indicações parlamentares Foram viabilizadas E conseguimos Entregar à população Aquilo que ela merece E nós queremos Muito mais Esse novo mandato Que se inicia Agora a partir De dia 1º Como é que vai ser O seu enfoque Em saúde Educação O mesmo trabalho Junto com a população Próximo ao povo Como é que vai ser Nós vamos intensificar Ainda mais As nossas ações Nós assumimos O compromisso Com o prefeito Austin Reis De ter um foco Também no meio ambiente Quero trazer Discussão Um fórum de discussão Para o Jardim Gramacho Um bairro Que precisa de atenção E nós vamos ter Uma atenção especial Para o Jardim Gramacho E para o resgate Da nossa cidade E para o Jardim Gramacho